Elas estão presentes em compotas e geleias e também deixam a mesa do brasileiro mais saborosa quando são usadas em natura. As frutas natalinas conquistaram o espaço e hoje fazem parte da tradição. São muitas opções para deixar as receitas desta época do ano com um gostinho especial. Morango, damasco, cereja, kiwi, ameixa, uva passa. A lista é grande, mas Lúcia sabe bem aproveitar cada uma delas. Geralmente eu uso frutas nas tortas, em recheio e na massa mesmo. Na massa eu uso nozes, eu uso castanha, uso amendoim e nos recheios uso damasco, uso abacaxi cristalizado, uso tâmara também, que eu gosto bastante. É a época também que a gente tem uma variedade maior nos supermercados, né? Então dá para aproveitar melhor e diversificar as receitas, né? Costuma também enfeitar a mesa com ameixa, com uva? Sempre, sempre. Com as frutas mais secas para não minar aquela água, né? Aquela calda. Mas sempre eu coloco nozes na casca, algumas ameixas, cacho de uva. Aí eu já não uso desidratado, eu uso mais natural. Há quem procure um diferencial na ceia natalina. Para isso, as tâmaras deixam os pratos mais deliciosos. A banana passa também agrada os consumidores e a rumã é indispensável para muitas pessoas. A lixia e a pitaia tornam as sobremesas mais sofisticadas. A Adriana prefere se antecipar na ida ao supermercado. Para ela, muitas frutas devem fazer parte da ceia. Eu uso bastante frutas, ameixa, figo. As frutas pernambucanas são maravilhosas, né? Graviola, pitanga, né? As frutas são os ingredientes preferidos da ceia de Natal. Elas fazem parte de muitas receitas. E por isso, esta rede de supermercado do Recife espera aumentar o número de produtos vendidos no fim de ano. É, geralmente o pessoal procura muito ameixa, passa, fruta cristalizada, amêndoas, damasco. São as frutas mais procuradas, né? Geralmente para complementar o jantar, às vezes para a sobremesa. Então, o pessoal, nessa época natalina, as vendas aumentam bastante desse segmento, as frutas secas. Vocês fazem algum pedido extra, reforçam o estoque? Com certeza, né? Com certeza, todos os anos, na época, quando chega o Natal, a gente reforça o estoque, aumenta os pedidos, porque a demanda é bem maior do que o período normal. É um segmento que já vem crescendo, né? As frutas secas, elas já vêm se destacando já dentro do nosso cenário, durante o ano todo. Mas quando chega a época natal, final de ano, então, pessoal, geralmente a demanda aumenta bastante. Como é que está a expectativa de vocês? Crescer em relação ao ano passado, enquanto mais ou menos esse crescimento? Então, as expectativas, a gente está acreditando, né? Estamos acreditando aí, estamos otimistas, né? Acreditamos aí no crescimento entre 5% e 7% de um modo geral, né? No faturamento geral.